Olá, sou o José Mata, interpreto o Tiago, personagem Tiago, um jovem estudante de gestão, tem uma banda de garagem. O Tiago mantém uma relação há cerca de 5 anos com a Cristina, que é interpretada pela Vitória e Guerra e que vai seguir uns caminhos conturbados. O José Mata tem sido extraordinário, porque ele, desde o princípio, se apaixonou pelo personagem. É um personagem muito forte, é um personagem trágico, é um personagem arrebatado. Eu acho que foi das personagens mais difíceis de escrever, por uma razão que é uma personagem quase banal, mas é uma personagem banal que vai acabar por fazer coisas fora do comum. E isso foi o que me interessou a viagem na personagem dele, essa capacidade de todos nós reagirmos de uma forma indesparada, perante determinadas circunstâncias. O José Mata também é a primeira longa metade que ele faz. Estou muito satisfeito, estamos a chegar ao fim das filmagens, portanto, posso dizer que fiz uma excelente escolha. Ele é um ator fantástico e que se adaptou muito bem ao personagem, desde o princípio que ele percebeu o personagem. Para mim é um privilégio estar neste filme, poder interpretar esta personagem, poder trabalhar com o António Pedro e com toda a equipa. Acho que há cada vez mais jovens com talento em Portugal, o que às vezes falta são bons papéis. Estou muito feliz por fazer parte deste filme e tenho a certeza que toda a gente vai gostar. Estou muito feliz por fazer parte deste filme e tem a certeza que a gente vai gostar.